Os candidatos à presidência da República nas eleições deste ano vão ser convidados para falar sobre política externa no Senado A iniciativa foi aprovada na Comissão de Relações Exteriores Os senadores também votaram um projeto para facilitar o trânsito no Brasil de forças militares estrangeiras Hoje, atividades de rotina de forças armadas estrangeiras no Brasil Como transporte de pessoal, carga ou apoio logístico, reabastecimento ou até mesmo escalas para outros países Precisam ser autorizadas pela Presidente da República Só para liberação de sobrevoo e pouso são cerca de 800 pedidos por ano Para decisão, em 48 horas Com o objetivo de facilitar esse processo, a Comissão de Relações Exteriores aprovou Que, nesses casos, a autorização seja concedida pelo Ministério da Defesa Com isso, tanto a autorização do Congresso quanto a permissão presidencial Estariam circunscritas às hipóteses extremas de contexto bélico A envolver a República ou o exercício militar armado entre tropas brasileiras e estrangeiras Os senadores também aprovaram proposta de acordo entre Brasil e Irã Para que autoridades com passaportes diplomáticos tenham isenção de visto ao viajarem entre os dois países E os sete meses de investigação da CPI da espionagem, que funcionou no Senado de setembro de 2013 a abril deste ano Foram relembrados pelos parlamentares Foi lançada a 21ª edição da revista Em Discussão Em 68 páginas, a Secretaria Agência e Jornal do Senado Rediscute a segurança do sistema brasileiro de inteligência na internet Um assunto que eu digo é de segurança nacional, é de segurança individual, é de privacidade, é de economia, mas é de segurança nacional Se chegar um historiador desavisado hoje no Brasil e pegar as 21 revistas em discussão que nós fizemos nos últimos cinco anos Com certeza eles vão perceber a profundidade dos temas que são tratados no Senado Federal Ela está na internet e tem uma tiragem de 2.500 exemplares A revista é distribuída para instituições, para os três poderes, para os três níveis de governo E também tem uma lista variável de recebedores de acordo com o tema em tela Todas as discussões que acontecem na Comissão de Relações Exteriores São motivadas pela postura do Brasil diante dos desafios internacionais Para saber qual vai ser a política externa do futuro presidente da República A Comissão aprovou uma série de audiências públicas com cada candidato ao Planalto nas eleições de outubro Nós não começamos a conversar ainda com os candidatos Mas a partir da aprovação nós vamos conversar Eu acho que entre o mês de agosto e o mês de setembro Nós podemos sim construir essa realidade, o que vai ser muito importante para o debate democrático Obrigado! Obrigado!